Espera, espera. Então vamos lá, como é que é agora? Eu sei. Vai lá. Mais um. O que é que está aqui dentro? Mas não tem água. Mas pode acender. Pode. Olha o que eu achei. Fecha o olho. Triste. Vai lá. O que é esse? O que é? Esse é de iogurte. Assim. Acabou? Acabou. É o último? Não. O que é esse? Joga fora, joga. O que é esse? Joga. O que é esse? Cerveja. Acabou? Acabou. Sim. Muito bem.